Olá, eu sou a doutora Beatriz Gerenuti, sou doutor pediatra e estou aqui hoje com a fonoaudióloga doutora Sandra Dionísio, que ela vai se apresentar. Olá, gente, é um grande prazer hoje estar aqui com a doutora Beatriz, né, para que a gente possa trocar um pouquinho de, assim, informações e conhecimentos, né. Eu já estou formada esse ano, nesse ano de 2019, vou completar 19 anos de formação, me formei na PUC de São Paulo, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, durante esses 19 anos fui realizando alguns cursos, né, dentre eles um curso dentro da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, na área de motricidade oral, com ênfase em bucomaxilo, então todas as estruturas orais, a importância do desenvolvimento crânio-facial e aí depois fui fazendo outros cursos também, que a nossa experiência na clínica vai chamando e buscando na área de linguagem, então passei pelo CEFAC, que é uma instituição relacionada a muitos estudos na área da fonogeologia, também fiz alguns cursos dentro da Universidade de Santo André, da Faculdade de Medicina de Santo André, na área de linguagem e atualmente eu atuo aqui na região de Guarulhos, mas com crianças autistas, né, temos uma clínica com várias especialidades, mas atualmente eu acabo atendendo mais as crianças com autismo, então eu fiz alguns cursos voltados ao bem-invernado, estimulação precoce, ao aba e também ao prompt, que são os pontos motores de fala, que a gente acaba trabalhando bastante com as crianças com apraxia, enfim, a gente foi estudando e hoje temos uma... eu acabo atuando mais nessa área. E hoje nós então vamos falar sobre a amamentação, né, que nós estamos no agosto durado e estamos aproveitando para falar sobre a amamentação. E aí eu queria saber sobre o papel da amamentação na fala, no desenvolvimento de toda a cavidade oral da criança, o que a fonogeologia ganha com a amamentação? Fundamental. Porque assim, vamos falar um pouquinho, acho que é lá atrás da importância desde a vida intrauterina, né, então por exemplo, por volta da trigésima semana de vida intrauterina, o sistema auditivo da criança está totalmente formado já. Então o fonoaudiólogo, ele é o profissional responsável pela comunicação humana, então a gente já comenta da questão da audição dentro da vida intrauterina. Então quando o bebezinho nasce, é muito importante aquele contato dentro do próprio centro cirúrgico da obstetrícia. Quando o médico já retira o bebê e coloca ele no peito, no colo da mãe, ali o bebezinho já vai sentir o cheiro, o calor, ele já vai sentir a voz da mãe e nesse momento a comunicação ela já está ocorrendo. Então o bebê devolve até a voz da mãe antes de lancer, né? Dentro do útero. Exatamente. O ambiente que ele vive, ele já conhece o barulho. Exatamente. Então quando ele nasce, ele já se acalma de imediato com a voz da mãe, né, que está dentro ali daquele momento do nascimento. E a importância de colocar esse bebezinho para sentir o calor, o primeiro contato, o cheiro e o afeto ali daquele primeiro momento da comunicação entre mãe e bebê. Então a importância da amamentação, ela já começa aí. Antes da amamentação. Antes da amamentação. Já uma, vamos dizer assim, já está sendo preparada, assim, né? E aí o momento da amamentação, né? Lá já na maternidade. Qual que é? Qual que é a importância desse momento? Se a mãe não conseguir, não amamentar, como que funciona? E existem algumas mãezinhas, né, que acabam tendo uma certa dificuldade, então, em relação à ordem, a preparo até do bico matéria, é muito importante. Então o fonoaudiólogo que está dentro da maternidade, ele já pode passar as orientações para aquela mãe, até em relação a algumas massagens, alguns movimentos para que o bico também esteja preparado para a pega do bebê, isso também é muito importante, né? Mas, por exemplo, o bebezinho não consegue pegar, a mãe vai entrar numa situação de preocupação muito grande. Então hoje, dentro dos versários, as enfermeiras já introduzem, atualmente a gente utiliza muitos copinhos, né, que o bebezinho, mesmo no primeiro dia, quando ele tem a dificuldade de pegar, já é utilizado. Então esse copinho, ele deve ser bem posicionado na boquinha do bebê, geralmente tem que ser tomar, tem que ter uma técnica para ser utilizado, não deve se colocar uma quantidade muito grande. Então o bebezinho se coloca na técnica, encostadinho no lábio inferior do bebê, entre as comissuras. E aí o profissional, ou a própria, geralmente a enfermeira que vai ensinar a mãe, né, naquele momento vai colocar o copinho bem posicionado e o bebezinho com a própria língua já vai fazer o movimento de puxar aquele lente. Lógico, se isso acontecer em alguns casos, né? Mas a importância mesmo da mãe tentar colocar, né, encostar o bebezinho, a posição, até coloquei aqui uma foto, né, a mulher bebezinho mais sentadinho, bem apoiado, né, no peito da mãe. A mãe geralmente já vai ter esse contato, primeiro, do olhar entre ela e o olhar do bebê. Isso é muito importante para o desenvolvimento da comunicação também do bebê. Porque nós, né, sabemos que temos a comunicação nesse primeiro momento não verbal, né, ela é uma comunicação através do choro, através desse contato do olho, né, então o bebê já está se comunicando com a mãe nesse primeiro momento. Então a importância dela, do bebê bem posicionado na mama e a mãe tentando naquele momento já fazer o primeiro contato. Da importância do leite, acho que nós não temos nem o que dizer, né, é um alimento mais rico, nutricionalmente falando, né, a questão nutricional, ele é um alimento que vai nutrir, é um alimento que vai não deixar a criança ficar doente, enfim, ele vai estar rico até, é um excelente anti-alérgico, né, que a gente diz, é rico demais, é perfeito, é a perfeição de Deus, né. Exato. E não só o leite materno, todo esse estímulo da amamentação também é muito importante, né, né, para o desenvolvimento de toda a boquinha da criança, a face, né, a respiração. É, quando o bebezinho começa a pegar, ele faz a pega, ele começa a sugar a movimentação da língua, o crescimento crânio-facial, ele já começa a ocorrer. Então a importância da sucção na amamentação para a demontição, para a respiração, para a audição também é muito importante, porque o sistema auditivo também está sendo desenvolvido nesse momento, porque o leite sendo muito rico, ele vai impedir muitas vezes as infecções auditivas, as famosas otites e a postura também que a mãe vai fazer com que o bebê fique na hora da amamentação também é muito importante para ocorrer, assim, vamos dizer, para não ter o risco do leite vazar e correr, né, escorrer para o sistema auditivo, para a tuba auditiva e entrar dentro do vidinho da criança. Por isso dá importância que as mãezinhas evitem estar deitadas ou colocar o bebê muito deitadinho no momento da amamentação e sim sempre muito bem posicionado, né, isso é muito importante. Isso mesmo, e a parte respiratória também, se a criança não anda bem, ela pode desenvolver uma respiração bucal também, né, favorecendo as alergias, né. E tudo mais. E aí, depois, ela cresce e acaba tendo que parar aqui, geralmente, em formos de analogia. E a importância, né, de falar em relação à questão respiratória, exatamente por conta do crescimento, né, dos seios da face, da maxila, né, essa região e da mandíbula, que também é muito importante a sucção para o desenvolvimento da musculatura, para o preparo da criança, para a fala, porque a partir de sete, oito meses, a criança já balbucia bastante e por volta de um aninho, ela já está produzindo as palavrinhas. Então, mamã, papá, dadá, nenê. Então, a criança, ela já começa na produção dos fonemas e isso, a amamentação, ela auxilia muito para, para mesmo, a formação, para a maturidade da musculatura orofacial. Então, a importância da amamentação é extremamente rica. Você observa que crianças que mamam mamadeira, ou tipo a chupeta, tem algum atraso nessa fala? Sim. Eu falo da questão da importância da amamentação, porque, assim, o bico, né, materno, ele já tem o formato e a criança, ela já reconhece e se adapta, a boquinha dela já se adapta à estrutura oral para o bico materno. E até existe uma questão, assim, muito curiosa. Muitas mães, às vezes, falam, Sandra, tentei dar a chupeta, insisti na chupeta, mas ele não quis pegar. Que ótimo! Se ele não quis pegar, significa que ele está muito bem adaptado à sucção do bico materno. Então, há necessidade de passar para um bico, né, de uma chupeta, mas, Sandra, ela é ortodônica, não importa, mas é uma textura diferente, é uma temperatura diferente. Então, o bebezinho que já está adaptado ao bico materno, ao peito, não há necessidade de introdução de chupeta. E isso vai nos beneficiar muito, né, doutora? Porque depois, lá na frente, vai atrapalhar bastante nas questões de fala, as trocas orais, né, as dificuldades articulatórias e ortodônticas. Principalmente no posicionamento da língua, né, que a língua tem que ficar posicionada lá no céu da boca, né, e com a chupeta ou com a mamadeira, ela fica baixa. Exatamente. E a criança com a língua baixa, ela vai acabar empurrando os dentes com essa língua. E aí, ela acaba prejudicando mais a língua. Com a dica aberta. Exatamente. E a mastigação, a importância da postura da língua do bebê, da região da papila, né, palatina, é muito importante. Porque já é um movimento, vamos dizer assim, Deus fez corretamente pra gente poder já ter a posição, a postura correta, exatamente do movimento que a língua fica em repouso. E na hora de engolir também, né? Faz muita diferença. É muito fundamental, muito importante, acabei sendo redundante, mas é muito importante a mastigação, a deglutição, porque ela vai preparar a mastigação e a deglutição. Então, todas as funções oleofaciais, estomatoginásticas que nós chamamos, né, elas já vão sendo preparadas desde o momento da amamentação. Por isso, dá importância exclusiva, né, da amamentação até seis meses. E se a mãe conseguir continuar, né, ainda por mais alguns meses amamentando no peito, é muito importante. E fazendo a introdução alimentar também de forma correta, né? Exato. Vocês também estudam essa parte de, da consistência dos alimentos, né? Da textura. Isso, a textura. Exatamente, para estimular a mastigação. Isso. E na introdução alimentar também, a amamentação, ela ajuda a criança a gostar dos alimentos, porque a mãe se alimenta dos alimentos e aquele leite tem o sabor do alimento que a mãe consome, né? Sim. E o leite artificial tem sempre o mesmo sabor. Então, isso pode acabar prejudicando. Fazendo com que a criança não goste de certos alimentos, do sabor, né? Exato. E quando ela é amamentada no peito, ela já reconhece um pouco aqueles sabores. Exatamente. Isso é muito importante. É fundamental, né? Tudo leva as coisas, né? São importantes, né? Tantas coisas que a amamentação favorece depois e facilita, né? Sem dúvida. Então, para a fala da criança, para a alimentação, para todo o desenvolvimento crânio facial, como nós estamos falando, até da audição, que eu não sabia também. A importância, né? Exato. Para evitar, né? As infecções, as ontites. Então, fiquem sempre, mães, atentas à posição, à postura no momento da amamentação, né? Então, quando você está dando peito, sempre, eu acredito que dê para ver essa imagem, né? O bebezinho bem sentadinho, bem posicionado, com uma costura da coluna, bem certinho junto à mãe. Então, ele está bem acolhido. E o acolhimento materno, nesse momento, é fundamental, né? Eu acho que já que foi muito proveitoso. Ah, espero também, né? Eu agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço. E que a gente possa fazer outros vídeos para ajudar as pessoas.